Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um dos veículos usados por criminosos na tentativa de arrombar um dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil na madrugada desta sexta-feira, 31 de março, foi recolhido para a perícia. O carro, um Hyundai HB20 preto, roubado no dia 20 de março deste ano, em Santa Cruz do Sul, foi incendiado no quilômetro 14 da ERS 717, rodovia que liga o município à BR-116. Os criminosos usavam o carro com placas frias. Na tentativa de arrombamento, a brigada militar foi acionada por uma ocorrência de carro incendiado na rodovia. Durante o deslocamento, os policiais foram informados da chegada dos criminosos na agência bancária. Eles, então, teriam retornado para verificar a informação. Logo que os policiais chegaram, os criminosos haviam deixado a agência. Eles, então, retornaram à rodovia, quando foram novamente informados da ação dos delinquentes. Mais uma vez, os policiais voltaram à cidade e, então, encontraram a agência já com sinais de arrombamento. A Polícia Civil agora investiga o caso.